Abra as nossas bíblias, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 3, versículo 31 em diante. O Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 3, versículo 31 em diante. Amém? Amém! Diz assim a palavra do Eterno. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando fora. Mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram-lhe, eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E eles respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Olhou em redor para os que estavam assentados junto dele. Diz, eis aqui, minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho e cuja presença aqui estamos. Fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conhece as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder. Opera segundo elas, porque sem ti, nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso. Tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Amado Santo de Deus que me ouve, a Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus estava em uma casa. O versículo 20, que nós não lemos, está escrito, e foram para uma casa e afluiu outra vez uma multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. A Bíblia nos mostra no capítulo 2, que Jesus estava em Cafarnaum, estando chegado em casa. Acredita-se que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, o lugar que ele ficava. Mas depois disso, ele entra na sinagoga, cura um homem que tinha uma mão atrofiada. Vários acontecimentos acontecem. A multidão começa a apertar, ele despega o barco, o mão para o mar, para que a multidão não o apertasse. Depois Jesus entra, ou melhor, sobra o monte. E lá no monte, ele escolhe para si os seus doze. E depois Jesus acha uma outra casa e vai entrar nela para comer, para descansar. Mas novamente a multidão estava lá naquela casa. A Bíblia diz no versículo 21, que ouvindo isso, tudo o que estava acontecendo, que Jesus estava separando discípulos, a Bíblia diz que os seus amados saíram para lhe procurar. Há uma tradição de seus familiares. Porque eles saem de Nazaré e vão para Cafarnaum, pensando em trazer Jesus para Nazaré, pensando em Jesus talvez virasse um fanático religioso, estava virando alguma seita, não tinha entendido ainda o ministério chamado dele. Então, eles querem ir até Jesus, vão até Jesus, mas com a intenção de trazê-lo para Nazaré, porque achavam que ele estava fora de si e tinha virado um fanático religioso. e ele chega, e quando chega, Jesus estava nesta casa. Não sabemos de quem era a casa, mas a Bíblia diz que havia uma multidão nesta casa. E quando eles chegam nesta casa, amados, a Bíblia diz que o verso entendeu o que nós lemos. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando lá fora, mandaram o chamar. O tema da mensagem nesta noite é os que estão lá fora. Eu quero falar sobre os que estão lá fora. Esta casa aqui, vamos dizer que representa a igreja, a casa de Deus. Aonde Jesus está, e quem precisa vem até ela para ser curado, para ser liberto. e a Bíblia diz que a sua família, eles não entram na casa, eles ficam do lado de fora. Amados, tem pessoas que não querem entrar e preferem ficar do lado de fora. Porque do lado de fora, eles podem viver a vida do jeito que eles querem. Eles podem continuar na sua vida do jeito que eles querem. e muitas vezes não entram, para não fazer parte daquilo que está acontecendo do lado de dentro. Os que estão do lado de fora, eu separei aqui pelo menos quatro tópicos. Os que estão do lado de fora, muitas vezes, não querem entrar. Eles preferem o lado de fora. eles querem as bênçãos, eles querem Jesus, mas do lado de fora, não querem entrar. É o que Jesus disse, amados, para os fariseus, no capítulo 23 de Mateus, versículo 13, Jesus disse para os fariseus, vós, não querem entrar no reino de Deus e nem deixam aqueles que querem entrar, que entrem. Ou seja, os fariseus queriam ficar do lado de fora e quando eles viam as pessoas que estavam entrando, eles queriam impedi-las de entrar. Então tem pessoas que além de não querer entrar, vai querer impedir você de entrar. Tem pessoas que vão querer ficar do lado de fora, não vão querer congregar, não vão querer ser membro da igreja. Desculpa. E ainda vão querer que você fique com elas do lado de fora. Só que a escolha de ficar do lado de fora são delas. Assim como tinha alguém do lado de fora, havia muita gente do lado de dentro. Havia muita gente, irmãos, que estava do lado de dentro. Mas, a família de Jesus, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, preferiam ficar do lado de fora. Aleluias. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Do lado de fora não tem Jesus, mas do lado de dentro tem Jesus. Do lado de fora, amados, não acontece nada, mas do lado de dentro acontece tudo. Do lado de fora você não vai achar nada, mas do lado de dentro você vai achar tudo. E Jesus não nos ensinou a ficar do lado de fora, em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, ele diz entra pela porta estreita. Ele está dizendo, não fica do lado de fora, entra pela porta, ela é apertada, mas entra por ela, porque apertada é a porta, estreita é o caminho que conduz a vida. E poucos são os que encontram. Ou que entram. eles preferem ficar do lado de fora. amados, os que estavam de fora, é porque muitas vezes não querem estar. Eles preferem ficar do lado de fora. mas eu quero dizer para você, você que escolheu ficar do lado de dentro, você que escolheu entrar, você fez a melhor escolha da sua vida. você que escolheu a melhor escolha da sua vida. os que estão do lado de fora, muitas vezes, não querem entrar. Segundo, os que estão do lado de fora, muitas vezes, querem ser atendidos do lado de fora. Eles ficaram do lado de fora, não quiseram entrar. Mas mandaram chamar Jesus para atendê-los. Deixa eu falar uma coisa para você primeiro. Não é você que chama Ele. É Ele que te chama. E se Ele te chamar, sabe o que você é. Sábia você é. Se ouviu o seu chamado. Ele diz em Mateus 11, 28, Vinde a mim todos os cristais cansados e ouvir livros, e eu vos amei. E amei. Para o cego, o Bartimeu te chamava por ele. Jesus não foi a dele. E Marcos 10, 49, e mandaram chamar o cego, dizendo, que de bom ânimo, levanta-te, que o mestre está te chamando. E ele, lançando-lhe sobre si, a sua calma se levantou e foi ter com Jesus. Ou seja, você não chama Ele. É Ele que te chama. Tem pessoas que não entram. Querem ficar do lado de fora. Mas quando precisam, chamam Jesus. E às vezes, manda você trazer o recado. Como assim, pastor? Você vai na igreja hoje? Ora por mim lá. Sabe o que é isso? É a pessoa que quer ficar do lado de fora, manda você trazer o recado para Jesus. Ora, o fulano não veio, mas eu vim aqui dizer para o Senhor, essa noite, a pessoa está precisando. A Bíblia diz, irmãos, e deixa bem claro, em João 9, 31, que Deus não ouve a pecadores, mas que alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este Ele ouve. O que significa isso? Que os que estão do lado de fora podem clamar, mas Deus não ouve. Deus ouve aqueles que são deventes a Ele e fazem a sua vontade. E aqueles que são deventes a Deus e fazem a sua vontade estão do lado de dentro. E quem está do lado de fora não quer fazer a vontade de Deus. É só aqueles que se rendem e entram é que querem fazer a vontade de Deus. e alguns para não entrar alguns para não entrar alguns para não entrar amados. Eles dão desculpa estão cansado estão cansado estão cheio de capazes alguns para não entrar vão dizer está muito cheio não quero mais ninguém vão dar um monte de desculpas para não entrar mas eu quero dizer uma coisa para você quem não quer ficar do lado de fora e quem quer entrar dá um jeito de fazer alguma coisa para entrar quer ver um exemplo disso? Essa era a segunda casa que Jesus estava em Cavalhão vamos lembrar da primeira? Capítulo 2 a casa estava cheia não cabia mais ninguém dentro da casa tem quatro homens carregando o paralítico e eles não conseguem entrar pela porta o que eles fazem? Eles sobem no telhado eles abrem o telhado e descem o paralítico pelo telhado até aonde Jesus estava do lado de dentro e a Bíblia diz que Jesus pelo a fé deles amados disse para o paralítico perdoados são os teus pecados quando Jesus disse perdoados são os teus pecados começaram a murmurar quem é esse que perdoou os pecados? Jesus disse para que saia do que o filho do homem tem poder de perdoar pecados eu te digo todo teu reino levanta-te e anda e o paralítico levantou e andou ou seja dá um jeito de entrar você só fica escurido lá do lado de fora se você quiser você só fica do lado de fora se você quiser porque se você quiser você pode entrar do lado de dentro se você quiser tem lugar para você do lado de dentro aleluia tem um cantinho para você do lado de dentro quem está entendendo diga graças a Deus graças a Deus então os que estão do lado de fora muitas vezes não querem entrar muitas vezes querem ser atendidos do lado de fora número 3 os que estão do lado de fora estão procurando Jesus no lugar errado a Bíblia diz no versículo de número 32 e a multidão estava sentada ao redor dele e disseram eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora se estão procurando procura dentro procura lá fora tem pessoas irmãos que querem procurar Jesus no mundo tem pessoas que querem procurar Jesus amados na idolatria tem pessoas que querem procurar Jesus e aparecendo no norte querem procurar Jesus no lugar errado quem quer procurar Jesus tem que procurar dentro da casa quem quer procurar Jesus tem que entrar na casa quem quer procurar Jesus de fato amados tem que ir na casa onde ele está tem que ir na casa de oração tem que ir na casa que se chama pelo nome dele é Deus mas as pessoas querem procurar e procuram no lugar errado e as vezes são pessoas importantes em Mateus capítulo 2 versículo 1 e 2 lembra o que aconteceu aonde foram procurar os magos Jesus foram procurar no palácio de Herodes chegaram no palácio de Herodes e disseram onde está o rei dos judeus vieram desadorar mas Jesus não estava no palácio naquela ocasião não estava na manjedoura aleluia teve pessoas procurando Jesus nos palácios teve pessoas procurando Jesus amados aonde os reis estão mas eu quero dizer pra você Jesus está na sua casa de oração Jesus está na sua casa de oração quer procurar Jesus mas não quer procurar dentro da casa quer procurar Jesus quer procurar no lugar errado querem procurar Jesus e não encontram porque a Bíblia diz em Jeremias 29 versículo 13 e 14 buscar-me eis e me achareis quando me buscaram de todo o nosso coração e eu serei achado de bois se você quer procurar Jesus e quer encontrar faça isso de todo o seu coração e você vai encontrar você vai achar Jesus mas tem que ser de todo o seu coração quem está entendendo diga bem aleluias estão procurando no lugar errado tem pessoas procurando Jesus na macumba tem Jesus tem pessoas procurando Jesus no espiritismo estão em busca de Jesus se estão em busca porque ele não vem na casa dele aleluia aleluia número 4 número 4 os que estão do lado de fora muitas vezes não querem entrar querem ser atendidos do lado de fora não querem entrar mas querem oração não querem entrar mas querem a bênção querem ser atendidos lá de fora eu já disse que o diálogo já acabou aqui irmãos tinha uma mania que apareceu gente querendo falar comigo na hora do culto não queria entrar no culto e queria ficar lá no portão esperando e o diálogo conseguiu me chamar por algumas entras do povo de lá também agora não quer falar comigo senta aqui espera acabar o culto estão procurando um lugar errado número 4 os que estão do lado de fora acham que são da família e por isso não precisam entrar é aquela história que todo mundo diz todos são filhos de Deus todos são filhos de Deus é mentira só é filho de Deus segundo a Bíblia sagrada abra tua Bíblia Evangelho de João Evangelho de João capítulo 1 versículo 11 em diante diz assim veio para o que era seu e os seus não o receberam veio para os judeus mas os judeus não o receberam mas todos o quanto receberam dê-los poder de serem filhos de Deus aos que creem no seu nome versículo 13 os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus ou seja da vontade de Deus eles já sabem porque nós somos irmãos porque eu sou a mãe de Jesus ele vai largar tudo e vai me atender mas Jesus respondeu quem é quem é meu irmão eis aqui a minha mãe meus irmãos e minhas irmãs aqueles que fazem a verdade meu pai esses são minha mãe meus irmãos e minhas irmãs não havia preferência porque era de sangue eu vou dizer o que eu vou dizer aqui é tudo o que eu vou dizer aqui vai ter gente que não vai gostar mas escute o que eu vou dizer pra você enquanto a tua família é de sangue que não serve a Deus for mais importante pra você do que a família de Deus que aquilo que serve a Deus você não está apto para entrar no reino do céu porque infelizmente alguns sanguílios teus vão para o inferno e você vai ir para o céu a família de sangue não pode ser maior do que a família que faz a vontade de Deus pode ter sido gerado do teu ventre mas se não faz a vontade de Deus qualquer que faça a vontade de Deus é mais importante do que aquele que saiu do teu ventre Jesus disse pra mim minha família é aquela sem fazer a vontade é a Bíblia é Jesus que está com a glória isso aqui então amados não pense porque ser da família tem alguma prioridade com Jesus Jesus dá prioridade para aqueles que fazem a vontade do seu estão me chamando estão me chamando querem falar comigo quem quer falar comigo alguém que não faz a vontade e tem alguém que faz a vontade Jesus vai atender aquele que faz a vontade ele vai dar prioridade para aqueles que fazem a sua vontade todo mundo é filho de Deus todo mundo é criador só é filho de Deus aquele que recebe Jesus e aquele que crê no seu nome e a Bíblia diz que se torna filho de Deus não por sangue nem por vontade do homem mas pela vontade de Deus tem pessoas se encarando achando que não precisa entrar porque também são filhos de Deus esse dia eu postei algo no Youtube um post e um post eu não me lembro certo o que que era mas era relacionado a lá ser filho de Deus alguém que falou e comentou a todos nós somos filhos de Deus todos nós vamos para o céu e isso é o que muito está pensado alguns vão para o céu mas não para o mesmo céu que nós temos quem está tentando diga bem ah mas a Bíblia diz mas não creio o Senhor será salvo e a tua casa mas eu vou falar que você não creio o suficiente verdade se você cresce nem que fosse na hora da morte Deus ainda salvava mas muitos não creio muitos não creem nada muito menos na palavra então os que estão do lado de fora não tem prioridade de ser atendido a prioridade é para aqueles que estão do lado de Deus o lado de Deus Jesus está preocupado com quem está dentro quem estava dentro foi curado quem estava dentro viu Jesus quem estava dentro olha ele comeu eles iam com medo mas se encher de gente eles pararam e derrubaram para atender para atender as pessoas de entrar então não tem nada para nós lá fora infelizmente vai ter gente que você gosta que está do lado de fora infelizmente vai ter gente que você ama que está do lado de fora e porque está do lado de fora você vai ficar do lado de fora junto não fica do lado de dentro porque se existe alguma possibilidade daquele que você ama que está do lado de fora entrar é se você permanecer dentro ele pode ser quem quiser agora se você sair daí já é pegada lá fora para o que a gente desculpa para ficar lá fora vem pra dentro não sai de dentro porque Jesus também está do lado de fora da casa Jesus está do lado de dentro tem alguém lá fora ore por ele clama por ele jejum é por ele mas não acompanha porque naquele dia não vai adiantar você dizer ah mas eu sou filho de Deus os filhos estão do lado de Deus amém se coloca de pé vamos só rápido mexe na roda tchau amém am High